Olá, aqui estou a saudar-vos com a minha paz, a mesma paz que Jesus nos dá. Como seu amigo, irmão e companheiro, é sempre na sua paz que vos saludo e espero que também vós acolhais e que ela vos transforme em mulheres, homens de paz porque disso precisa o nosso mundo mais do que nunca, mais do que de pão para a boca. Aliás, a paz que é fruto da justiça é uma paz que garante pão para todas as pessoas, para todos os povos, porque não há paz sem justiça. E também não há justiça sem a partilha dos bens, sem a repartição da riqueza segundo as necessidades de cada corpo. Daí que, assim saudados, eu quero trazer-vos para este nosso programa dois acontecimentos de relevo nesta primeira parte do programa. O primeiro tem a ver com a Igreja, a nossa Igreja Católica de Roma, com o Papa Francisco. Como é notícia destes dias, o Papa Francisco na esteira do Papa João Paulo II, o Papa Francisco está a revelar-se também uma espécie de prosseguidor. João Paulo II, como um fabricador de santas e de santos. Portanto, o Vaticano, com o Papa Francisco jesuíta, continua a ser uma fábrica de produção de santos e de viados e de santos, nos dois sexos. Ora bem, a mais recente e talvez a mais chocante de todas é precisamente a canonização da Madre Teresa de Calcutá. Posso impressionar-vos que eu, como padre, como presbítero da Igreja e jornalista, vos diga que é a pior de todas. Porque a canonização apresentada pelo Papa, naquela grande cerimónia de luxo, de requinte, que faz lembrar o tempo do Imperador Constantino, naquela praça em Basílica de São Pedro, que também é uma criação do Imperador Constantino, toda aquela grande ópera litúrgica, com mais de cem mil figurantes, nenhum pobre, nenhum pobre, nem da Itália, nem da Albânia, que é o país natal da tal Nova Santa, nem da Índia, que é também outro país para a adoção da Nova Santa, e onde finalmente ela viveu e onde morreu, mas depois de bons tratamentos, que nunca deu aos seus doentes, aos pobres, aos tais mendigos das sarjetas. Ela sim teve bons clínicos, teve um bom acompanhamento médico, um dos melhores hospitais, mas nunca deu isso aos seus moribundos, as sarjetas. Ora, isto é um escândalo enorme, por saberes porquê? Porque o Papa, Madre Teresa de Calcutá, já não é um nome de mulher, já não é um nome de alguém nascido da mulher. Madre Teresa de Calcutá, não é o nome dela, o nome dela em alcumba albanesa, é até muito difícil de pronunciar, nem tenho de fazê-lo, mas não tem nada a ver com este nome, esta sigla, Madre Teresa de Calcutá, que já é uma produção da própria Igreja de Roma. Eu chamo-lhe, jornalisticamente, chamo-lhe uma nova marca de produção de riqueza. Uma nova marca. Também poderia ser uma nova empresa criada pelo Vaticano para fazer entrar rios e rios de dinheiro, de euros e de dólares, na Cúria Romana, portanto, fundamentalmente, no Banco do Vaticano. Ela já entregou milhares, milhões de euros e de dólares em vida histórica, a Madre Teresa de Calcutá, esta marca viva. Também temos no futebol, cá em Portugal, uma marca de futebol, uma marca de um futebolista que é conhecida e produz também muito dinheiro a favor do próprio que a criou, que é o CR7. A marca CR7 é o dono dela, dessa marca, o dono em exclusivo, que tem, portanto, todas as regalias que a marca produz, revertem sempre a favor do titular, o criador da marca, que é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é filho de mulher, mas a marca CR7 é filha do poder, é filha do poder financeiro. E, portanto, também a Madre Teresa de Calcutá, esse nome já não é filha de mulher, já não tem uma mulher por mãe. Ela tem o poder por pai, o poder financeiro, neste caso, o poder financeiro do Vaticano. Sei que posso focar a vossa sensibilidade, mas, por favor, tenham isso em conta, que vos estou a dizer com o coração nas mãos, em nome do Evangelho, em nome da fé de Jesus, e eu estou-vos a dizer esta, a fazer esta informação, que não é só uma informação, também é formação. Esta é uma doutrina saudável, que nos faz ver e que nos tira as teias de aranha da frente dos nossos olhos e da nossa mente. Daí que não invoquem a Madre Teresa de Calcutá, a menos que queiram que vos traga desgraças, porque a marca está ao serviço do poder financeiro do Vaticano e é para fazer entrar muito dinheiro, se antes de morrerem. Já o fazia, dinheiro sujo que passava pelas mãos dela e pelas casas dela para entrar no Vaticano e, ao sair do Vaticano, o dinheiro sai limpo. Sai limpo. Mas isto é uma operação terrível, é uma vergonha, é um escândalo, é um pecado gravíssimo, mas pode surpreendermos por ser do Papa Francisco e por ser de um Papa que é jesuíta. A mim não me surpreende nada, porque a própria designação Papa Francisco também é uma marca, também é uma marca, já não é o nome de homem. O nome dele, de homem, de filho de mulher, é Jorge Mário Bergoglio, e isso sim é argentino. A marca Papa Francisco já não é filho de mulher, é filho de poder, ele próprio, o poder. O poder, o poder que todos os outros poderes do mundo consideram o seu chefe, o seu superior, e todos só funcionam no estatuto de vassalos de luxo dele. Vassalos de luxo dele. Por isso é que todos, quando tomam posse, passado algum tempo, põe todos lá ou beijam a mão do seu chefe. E, Senhor, daí que vamos abrir os olhos, perder a nossa ingenuidade, e abrir-nos à fé de Jesus, que essa sim nos faz plena e integralmente humanos. Também, ainda dentro desta primeira parte, eu quero destacar, lembrar-vos, aquilo que está a acontecer nesta semana, precisamente, que é o início do novo ano escolar. Simultaneamente com o início do novo ano escolar, também, bem, como sabemos, também está associado o início do novo ano da catequese nas paróquias. E eu quero dar-vos uma palavrinha de alerta ao nível da fé, à luz da fé e da teologia de Jesus. Quero deixar-vos um grande alerta sobre estas coisas. Primeiro, sobre a escola. Claro, hoje estamos numa sociedade super organizada, que tem sistemas escolares, como tem sistemas de saúde, tudo super organizados, para funcionar melhor ou pior, mas devo-vos dizer, a nossa sociedade parece que está a dar muito valor aos estudos, ao contrário do antigamente, que era quase toda a população analfabeta no mundo, hoje não, toda a população, eles querem toda a população escolarizada. E isto não é por amor a nós, é por amor aos interesses deles. É aos interesses deles. Claro que é bom não ser analfabeto, mas depois cuidado, mas depois cuidado, porque nós podemos ser muito envenenados nas nossas mentes com a escolaridade que nos vendem, ou que nos, porventura, nos, mais ou menos, nos dão de forma gratuita. E é então, os poderes são todos muito interessados em ter populações escolarizadas, porque já compreenderam que se a população hoje, neste tempo, neste terceiro milério, fosse ainda analfabeta, nós não percebíamos nada, nada do que eles querem meter-nos para a cabeça dentro, pelas mentes dentro. Nós não perceberíamos nada. E assim, acabámos por perceber, percebemos as novelas, lemos as legendas das coisas quando elas estão a falar lá o inglês a outra língua qualquer, deixando-se a ler, está ali atento, anda todos com os telemóveis, e tem aquelas coisas, se não soubesse ler, ninguém ganhava jeito com isso, e portanto é preciso saber ler. Olha bem, depois, também, há dois tipos de escola. O ideal, não seria as escolas assim organizadas, seria de outra maneira, mas hoje é praticamente impossível pensar em alternativas a isto. E então, há, do mal ao menos, há dois tipos de escola. Há escola pública e há escola, as escolas privadas. Escolas, as escolas públicas, das duas, que não são a melhor solução, é evidente, para a gente, de se crescer de dentro para fora, em estrutura, sabedoria e graça, em sabedoria e em graça, de Jesus diz, que cresce em estrutura, idade, sabedoria e graça. Diz assim, o Evangelho de Lucas. Ora bem, e Jesus não procurou de uma escola, e portanto, cresce de dentro para fora, e também cresce, não só em idade, que isso só basta alimentar-se e ter saúde, para se crescer em idade e em estrutura, mas depois, cresce simultaneamente, em sabedoria e em graça. E em graça. Ora, normalmente, nas escolas, não se cresce em sabedoria, cresce-se em saber, que não é a mesma coisa, não são sinónimos, são praticamente antónimos, isto é, opostos, onde está um, onde está o outro. Onde houver muito saber, normalmente, não há nenhuma sabedoria, porque a sabedoria, é o conhecer, com arte de cuidar, é o conhecer com afetos, é o conhecer com ternura, é o conhecer que acompanha, com cuidado, todo o nosso, quer a nós próprios, quer aos outros, quer ao nosso planeta, quer ao universo. Portanto, a sabedoria é diferente de saber. Depois, cresce, e Jesus também cresce em graça, e isso, as escolas, é que não ensino-lhe literalmente nada, nem as públicas, nem as privadas. Crescer em graça, significa, crescer, nem a entrega de si, aos demais. Aquela alegria, de ser, um presente, permanente, vivo, para os demais, para todas as outras pessoas, e sermos presentes, vivos, uns para os outros, de forma recíproca. As escolas não ensinam isto, é cada um por si, e cada um contra os outros. Bem que, mas as escolas, a pior opção que os pais podem fazer, não é, não é, meter os integrados filhos das escolas públicas, é integrados nas escolas privadas. Essa é a pior de todas as escolas, das duas escolas, dos dois modelos. Bem, a ter de escolher uma escola, escolham-me, por favor, na medida do possível, escolham as escolas públicas, porque aí há muito mais variedade, de mentalidades, e de coisas, há muitas sensibilidades, também depende muito das professoras, e dos professores, mas, há muita mais variedade, muito mais. Está muito mais gente, o pé descalço, e o outro, menos, mais chique, etc. Há mistura, há uma mistura. Na escola privada, aquilo é, é uma ideologia só, é uma ideologia só, as professoras e as professoras, são escolhidos a dedo, segundo aquela ideologia, e quase tudo é para, fazer cristãos no fim. Tentar fazer cristãos, ao longo do percurso. Daí que fujam disso. Finalmente, as catequeses. As catequeses, sabem, o ideal seria, que vocês não matriculassem, as vossas filhas, e os vossos filhos, nas catequeses da paróquia. E aqui, é mais fácil. Aqui é mais fácil, porque, já não há aquela necessidade, daqueles diplomas oficiais. E, portanto, se vocês puderem, eu digo-lhes qual é a alternativa, à luz da fé e da teologia de Jesus, há uma alternativa, para as catequeses paróquiais. Se possível, fujam disso. É melhor não frequentar nenhuma, do que frequentar essa. Não. Não digam assim, tomar o menos. Não. Aí é mal mesmo. É mal, e, portanto, o melhor é não frequentar. A não ter hipótese, de criar alternativa, o melhor é não. Não porem os filhos na catequesa. Portanto, não põe-a, porque isso é, por princípio, é mal. É por princípio, é mal. E, então, qual é a alternativa? A alternativa é que, se é possível, se não for possível, pelo menos, os pais de cada criança, os pais que os dão à luz, é que são responsáveis pela sua educação. Até pelo seu desenvolvimento, possivel, nos valores, que pode vir mais tarde a desaguar na fé de Jesus. Na mesma fé de Jesus. Não estou a falar da fé cristal, das igrejas cristais. A fé de Jesus não tem igreja nenhuma. A fé de Jesus não tem. Não tem igreja. A fé de Jesus conta com a pessoa, conta com as pessoas, desenvolve-as de dedo para fora e elas são autónomas sempre, são autónomas sempre e responsáveis da condução das suas vidas e no mundo. E, então, a escola, se não for ou de outra maneira, os pais é que deverão assumir em sua casa o acompanhamento da sua filha, do seu filho, com a treinura e os conhecimentos despertá-los para os valores fundamentais que descobrimos na pessoa de Jesus, que é sempre a nossa última referência nos valores que têm a ver com a nossa sociedade e com o nosso desenvolvimento de seres humanos de dentro para fora. Mas o ideal seria que dois, três ou quatro pais, casais também, que amigos entre si, que se conhecem, que se dão, que às vezes se encontram com alguma frequência, organizassem a sua catequese de grupo, de grupo de pais. E em que cada casal era o responsável rotativamente, um fim de semana dava um casal e as crianças, os filhos dos outros juntavam-se todos ali, depois do outro já era na casa do outro e sucessivamente, claro que isto com alguma programação entre os casais para não estarem a repetir-se. e então quais são os valores que vamos procurar despertar nos nossos filhos na relação também já de uns com os outros, naquele pequenino grupo e então vejam o parecer futuro destas meninas, destes meninos para os adultos. O afeto que levam reciprocamente e os valores que se desenvolvem entre eles para serem amanhã na sociedade quando mais adultos estiverem possivelmente nas suas mãos os destinos de outros destinos do planeta e eles organizarão a sociedade nos valores que vêm de Jesus, os valores do Evangelho. E assim, assim sim, é uma grande alternativa. Pronto, deixo-vos quanto às escolas, os pais não é só entregá-los do lado, é depois acompanhá-los a cada filho todos os dias o que é que foi hoje, o que é que trataram as aulas, o que é que quais são os contarudos, o que é que aprendestes de novo, porque também anda ali muitas vezes veneno ideológico e é bom que os pais sejam atentos aos conteúdos para desmontar aquilo que for desmontado e, portanto, ajudar a desenvolver uma consciência crítica das filhas dos filhos de maneira que eles, à medida que crescem, eles próprios tornem críticos, deixem a ingenuidade, não bebam tudo que lhes é ensinado, mesmo pelos manuais, não bebam tudo. portanto, eles sejam críticos, autocríticos e exijam, exijam, à medida que crescerem, vão ser eles próprios uma espécie de interpelação contínua aos seus professores, às suas professoras. Vamos lá, pais, mais, mais pais, se calhar, mais, mais, em primeiro lugar, mais pais atentos ao crescer das vossas filhas, dos vossos filhos, porque ter dado à luz uma filha, um filho, é uma tremenda responsabilidade e vocês nunca podem abdicar disso, está bem? Agora vamos às questões, já com um bocadinho de atraso, tenho que me disciplinar para ser mais rápida. Nas questões, tem uma questão grande e desenvolvida por um amigo, um tal, ele assina por Padre Ney Oliveira, Padre Ney Oliveira, é brasileiro e diz, e conta aqui um bocadinho a história da sua vida, isto vem em várias folhas e eu vou procurar resumir, que nasceu com menos e com menos de dois anos de idade, teve a poliomielite e nunca mais se tratou bem dela, apesar de todo o esforço, toda a entrega que foi feita por parte da medicina, pelos bichos de Nova Tultor, ou por incúria da medicina ou porque na altura foi assim. E é então pelos 21 anos desde que entrou no seminário e quando ele foi admitido, apesar da deficiência, foi admitido, temos deficiência na perna esquerda, ninguém o censurou, ninguém limitou no cérebro isso que era um obstáculo para poder um dia porventura ser ordenado, que é o desejo do Ney Oliveira. E, portanto, depois, mais tarde, na hora de tomar decisões, é que o mandaram embora pelos 18 anos. Assim, com simulacro da amizade, mas mandaram-no embora e pronto, pura e simplesmente. Aos 24 anos, no trânsito de São Paulo, diz que sofreu um acidente e ainda veio agravar mais a sua deficiência e com dificuldade terminou filosofia, direito e psicologia, mas com essas habilitações, como era deficiente e de forma bem visível, é evidente nem advogado, nem psicólogo, não era bonito nem charmoso, não era atraente e, então, no Brasil, pelos vistos, não gostam destas pessoas, não olham para as suas capacidades mentais e, neste caso, também capacidades profissionais, olham-lhe para o seu aspecto físico. E, então, se for aquelas brasileiras, vocês sabem como elas, mesmo que não têm nada na cabeça, como elas são atrativas e, às vezes, as mulheres casadas, às vezes, vêem gregas para segurar os homens em casa. Pronto, mas, então, entrou na igreja autódóquica, sabe para ver se era lá ordenado e chegou a diácono manado. Depois, para ser ordenado, presbítero, entrou na igreja vetro-católica do Brasil. Só que o bispo fica longe, em Curitiba, e ele vive em São Paulo. Portanto, isto era um bocado complicado. Depois, também é uma igreja pobre. Ora, as igrejas pobres, é uma exceção, não é? Uma igreja pobre, de ser pobre no presta. Para o povo, é assim, ser pobre no presta. As igrejas que roubam muito e quem enriquece é muito depressa, essas é que são boas. Porque se o pastor enriquece, quem vai para lá, vai com a esperança de estar livre de ser depressa. Só que é depenado, é completamente depenado. Pois bem, e então, aí, até, e agora, mesmo ordenado, mas como é, da igreja vetro-católica, tem contra ele os católicos romanos, os cristãos católicos romanos e os cristãos da igreja ortodoxa e os cristãos das igrejas protestantes. Quer dizer, tem contra ele todos os chamados cristãos. Olhe, é porque o Ney, o Ney, é bom que o Ney, o Ney da Oliveira, o Ney Oliveira, perceba que ser cristão é isso mesmo. Ser cristão é andar a perseguir os outros, é andar a perseguir e, portanto, quem não for cristão é atacado. Se for a ti, ninguém se mete com ele, mas se for que isto está, queira ser cristão alternativo, está travado, porque os outros atacam-me todo. O cristianismo é para isso. E, então, agora, diz que está assim mal e põe-me uma pergunta. O que é que eu posso fazer para aprimorar a minha missão, apesar de ser muito atacado e perseguido e da igreja ser pobre, o que é que eu posso fazer para aprimorar a minha missão e se posso acreditar que a minha ordenação de presbítero é válida? É válida, porque algumas das outras igrejas dizem que não é. Ora bem, a igreja vetro-católica tem os bispos ordenados validamente e, portanto, cada bispo ordenado validamente e esta validade é canónica, é do direito canónico, é uma treta, é uma treta. Mas, enfim, se querem dar importância a isso, pois, então, a validade de um bispo da igreja vetro-católica é, também é, é uma ordenação válida porque, na origem da igreja vetro-católica, estão bispos católicos e que estão bispos católicos que eram canonicamente ordenados, portanto, estava dentro das linhas que eles chamam de linha sucessória, também, automaticamente, aqueles que eles ordenarem, automaticamente, está na linha da validade. Portanto, do ponto de vista canónico, tudo perfeito. O problema é que o direito canónico é perverso. O problema é que o direito canónico é perverso. E aqui, o meu amigo, tem de perceber que é o próprio direito canónico que é perverso. E ele, depois também, faz aqui um bocadinho o soma à Bíblia, como quem diz, eles falam muito da Bíblia e depois não cumprem. Se calhar cumprem, porque a Bíblia, no fundo, é também isso que quer. É que as pessoas, eles querem pôr uma determinada linha e, portanto, quem for contra essa linha, é evidente que é perseguido, que é maltratado. Até Jesus acabou por ser morto em nome da Bíblia. O que é que vocês querem mais? Olha aí, o que é que quer mais? Jesus foi morto crucificado em nome da Bíblia para que se cumprisse a Escritura que é que está à espera que é em nome da Bíblia e o respeita. Fuja. Fuja se puder. Pronto. E, finalmente, vou passar a outras questões que são várias e o tempo está a me acabar. E, então, eu vou resumir um bocadinho mais. Uma ganha aqui de perto que é o José Vinagre de Amarante. Olá. O nosso José Vinagre. Então, diz-lhe um cumprimento especial ao Padre Amar que tenho prazer de conhecer pessoalmente. Então, se teve, também tem. Podia dizer que tenho prazer de conhecer pessoalmente. Nas pessoas, os seres humanos, nós nunca devemos usar o verbo no passado. É sempre no presente. Mesmo depois de se morrer. Mesmo depois de se morrer, é sempre no presente que a gente fala das pessoas. E, então, também retribui o seu cumprimento. E a questão que coloco é a seguinte. Qual o papel da Igreja atualmente em relação à pobreza, quer moral, quer espiritual? Não. A pobreza real, primeiro. A pobreza real. A pobreza efetiva. Não é moral espiritual. Porque isso já é outra outra palavreia. Já é do cristianismo. Cuidado. Cuidado. Pobreza é pobreza. Ponto final. Pobreza é pobreza. E a pobreza material, já agora para usar as suas palavras, a pobreza é, ela é própria, ela é fruto de um pecado estrutural. Portanto, ao haver pobres, quando há pobres, há pecado. Onde há pobres, há pecado. Portanto, agora, depois o pobre, pobre, também pode, consequentemente, um pobre, que o é, por condição, por uma espécie de imposição do sistema, criação de um sistema, do sistema perverso, que é o capitalismo, é evidente que esse pobre é um pobre, já automaticamente, também, numa situação de degradação. Porque está, e ele já está num modo de viver degradado e degradante. Acaba por o degradar. Só o pobre, que o é, por opção, e por convicção, em comunhão, e para combater as causas da pobreza, os poderes que provocam a pobreza, só esse pobre é que é pobre por convicção e opção. Esse, sim, é uma pessoa altamente realizada. Mas o pobre, por condição e imposição do sistema, não. Esse já está mal em toda a linha. Já está mal em toda a linha. Portanto, lá que está em divisões de moral e espiritual, também fica. Também fica, está na fossa. Portanto, não se espera daí nada, nenhum desanglamento é condicionado. Onde há pobres, há pecado. Assim, não esqueçam, não esqueçam disso. Então, a outra questão, já não é do nosso José Binagre, de Tabarante, é agora, vem de, do Mário Costa, da Charneca, da Caparica, que, que diz o padre Mário, acerca de Durão Barroso e o BCE. Durão Barroso foi, foi o, Presidente da Comissão Europeia durante dois mandatos. E agora, ao fim de 20 meses, resolveu aceitar o convite lá do grande, quando o atentado a cabo da União Europeia, da União Europeia, da moeda europeia, precisamente durante os mandatos de Durão Barroso. Já é até a pensar que ele foi um grande colaborador desse grande barco. E agora foi convidado para lá e, pelos vistos, aceitou. Aceitou. Agora, por acaso, os jornais desta semana, deste início de semana andam com um assunto e dizem que o novo, o Presidente da Comissão Europeia que sucedeu a Durão Barroso já lhe tirou o tapete. Acaba de lhe tirar o tapete vermelho. E, portanto, ser o dia, em nome do Banco, aparecer na União Europeia a querer negociar coisas, é o cidadão qualquer do Banco, desse Banco. Portanto, um malfeitor que vem desse Banco. Um malfeitor. e a União Europeia vai tratá-lo como tal. E, portanto, acorde-se, senhor, mas como administrador daquela empresa e um traidor ao União Europeia. Portanto, coitadito do óbvio. E, se tiver um bocadinho de bom senso, diz assim, bom, é melhor eu então desistir desse trabalho maldito, desse trabalho diabólico, desse trabalho destruidor. Olha, produtor de pobres, produtor de pobres. Portanto, aí está. Vejam lá. E agora, mais, vamos às outras questões. Ainda tenho mais um minutinho. Ora bem. Então, diz aqui uma Daniela que manda por Amém e esqueceu-se dizer de que terra era, mas deve ser de longe. E, então, diz duas questões. O Padre Amaro em diversos livros seus, mais antigos, escreve cartas, certas frases, quando chegarmos ao fim da história, o que é que realmente quer dizer? E depois, sabendo que todos estamos salvos por Deus, essa é a pratez que eu, minha, todos estamos salvos por Deus, então ela pergunta, podemos transgredir os mandamentos de Deus e sermos os piores canalhas e mesmo assim Deus está sempre connosco? Pronto, ó Daniela, já disse tudo. Já disse tudo. Lá, quando eu digo que quando chegarmos ao fim da história, não estou a falar de fim, fim. O fim da história quer dizer a plenitude da história. A plenitude. O fim dos tempos quer dizer a plenitude, tem a plenitude. Chegar ao pleno, a plenitude, quando chegamos à plenitude, está muito plenitude. É como o rio quando chegou ao mar. Chegou ao mar, pronto, está feliz, feliz, feliz para sempre. Está sempre feliz. e é plenitude, o fim da história. A história não é para acabar. Tem a atingir a sua plenitude. Está em via disso, embora com muitos entrados. E depois, quanto a, se somos canalhas, podemos ser os piores canalhas, pronto. Se alguém tem prazer em ser canalha, em ser o pior canalha, em portar-se da pior, ser um tipo da pior espécie, ser um assassino e um bandido, ser um Hitler, ser isto, ser aquilo, ou de ser o tal Durão Barroso, que vai trabalhar para o banco que está a produzir povos em massa, se tem prazer de ser Papa e canonizar marcas de fazer dinheiro, se tem, se quer ser esse criminoso, se isto o realiza, como é? Ainda meta aqui Deus nisto? Não, por favor, não meta aqui Deus nisto. Quando dizemos, quando se diz que uma boa notícia, que todos desde o nosso início estamos garantidamente salvos, que Deus não é um criador para perder a sua obra, a sua criação, que estamos garantidamente salvos, isso significa que a pessoa quer vir ao modo de Deus, ao modo de Deus que cria, ao modo de Deus que ama, ao modo de Deus que promove a vida, que promove, portanto, a pessoa não quer, então não está criado por Deus, essa pessoa está a destruir, está a destruir a sua própria obra, portanto, é evidente, se quer ser canalha, tem direito a ser canalha, mas não diga que é, que o pai dele, o pai do canalha, que é Deus que o criou, sabe, não diga que é, porque ninguém quer ser canalha, nós queremos a ser humanas e humanos, habemos de querer ser, e é assim com este apelo, pais e mães, olhem as vossas filhas e os vossos filhos, nada de catequésia, outra alternativa, lá no letivo, cuidado, acompanhar sempre, acompanhe os conteúdos das aulas, para ajudar a perceber e desenvolver a consciência crítica das nossas meninas e dos vossos meninos, está bem? E então, até ao próximo programa. Tchau, 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 Tchau,